Música Eu vou morar no reino, no reino sem fim Eu vou voar com o santo, eu vou voar com o santo Eu vou morar no reino, no reino sem fim Eu vou morar no reino, no reino sem fim Eu vou voar com o santo, louvando ao reino assim E é santo! Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Eu vou morar no reino, na hora, na hora, na hora, na hora Ai, ninguém deu pra sempre a lei, pra sempre a lei, pra sempre a lei Eu vou morar no reino, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora Agora vai ser a vez dos príncipes, hein? Eu quero ouvir os príncipes e a melhoração do verdadeiro Eu sou um príncipes, filho de mim Que eu canto, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora Eu vou morrer, mas a testemunha é o meu Subiu aos céus, mas o mundo nunca me deixou Eu vou morar no reino, no reino sem mim Eu vou morar! Eu vou morar com os anjos, por uma feira sim Eu vou morar! Eu vou morar no reino, no reino sem mim Eu vou morar no reino, no reino sem mim E quando... Jump, 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 jump' Jump, jump é no reino Jump, 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 jump' Jump, jump é nos bom reino Glória, 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 glória Há o que venceu Mas tem também Mas tem também Mas tem também Tomei tudo sempre Eu vou pular com os santos Tomei tudo sempre Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Santo, 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 Santo Santo é o Rei Glória, 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 glória Há o que venceu Mas tem também Mas tem também Mas tem também E aí 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 E aí